Tentativa de assalto e covardia na zona norte da capital. A vítima, que é uma mulher, foi agredida pelo bandido. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Rodrigo Garavini, que vai trazer mais detalhes. Tem imagens de câmeras de segurança. O que essas imagens mostram, hein, Rodrigo? Bom dia, meu parceiro. Bom dia, meu parceiro Darlison. É isso aí mesmo, uma covardia, como você bem disse, viu, Darlison? Isso aconteceu na Vila Penteado, região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Tudo aconteceu num cruzamento ali. Olha só a covardia. O bandido chegou de moto, avistou a vítima, uma mulher, ele deu a volta e logo ele apontou a arma pra ela. Na sequência, ele desce, agarra essa mulher e dá duas coronhadas nela. Ela cai pro chão, ele agride essa mulher, dá duas coronhadas nela e em seguida foge com a moto, Darlison. Ela passa bem e o bandido conseguiu fugir, não foi identificado. Mas olha só, que covardia. Uma mulher voltando pra casa com algumas sacolas ali, o cara para do lado, desfere duas coronhadas na maior covardia e depois vai embora, Darlison. É inaceitável. É, e o cara tá com o disfarce perfeito, né? O disfarce de entregador de aplicativo. Porque hoje tem tanto entregador de aplicativo que aí você denuncia, ó, acabou de ser assaltado aqui. Como que o cara tava? O cara tava com uma bag, né? Uma mochila nas costas. Aí quando a polícia vai ver, tem 10, 20 passando pela avenida. É por isso que esse aí é o disfarce perfeito pra esses criminosos, que agora, esse bandido covardão, né? Que acabou ferindo a mulher com a coronhada na cabeça, é, é... acabou tá sendo procurado agora pela polícia. Ô, Rodrigo, você tá na tela ainda comigo? Onde é que você tá, hein, rapaz, nesse momento? Mostra pra mim aí o cenário. Que avenida é essa? Olha só, Darlison, eu tô aqui bem na ponte da Vila dos Remédios, na ponte dos Remédios, sentido Lapa. Esse pessoal que você tá vindo aqui, vindo de frente, eles vêm, sobem na ponte do... Atravessam a ponte dos Remédios e vão sentido Lapa, Darlison. Eu tenho também aqui, Darlison, olha só, uma nova notícia que acaba de chegar pra mim. Uma professora de 48 anos foi a um caixa eletrônico do Bradesco pra sacar 2 mil reais. E olha só, quando ela estava chegando em casa, na Vila Penteado também, olha só, na região da Brasilândia, na Zona Norte, ela foi a... na verdade, são detalhes que me chegam do mesmo caso aqui, Darlison. Ela estava chegando em casa e ela tentou reagir, pra evitar... opa, erguei minha máscara aqui. E pra evitar que o bandido levasse a bolsa dela, são mais detalhes a respeito do mesmo caso. Ela começou a gritar ali, pedir socorro e tudo mais. Os gritos de socorro chamaram a atenção dos vizinhos. Ao notar a aproximação dos moradores, o bandido efetuou 4 disparos para inibir as testemunhas e fugiu, sem levar nada. A vítima foi encaminhada a um pronto-socorro e, em seguida, fez um boletim de ocorrência no 45º DP da Vila Brasilândia. O caso ocorreu por volta do meio-dia desta quinta-feira. Ou seja, notícia de última hora que me chega aqui, Darlison, eu achei que fosse outra coisa, mas, na verdade, é uma notícia do mesmo caso que nós acabamos de mostrar. Aquela mulher que foi agredida a coronhadas na Vila Brasilândia por aquele covarde de motocicleta, Darlison.